Nas ruas estão despedidos Sem ter nenhum amigo, nem ter casa pra morar As tortas eles vão usando Por não ter nada, nada do que fazer Pobres flageladores Nasceu a dor, não perder Estão todos atirados Liberando para morrer Para morrer Quando eu parto em desespero E a dor me aperta, não dá pra morrer Eu vira o beijo, eu tô na sua mulher Pra ter o que morrer Pobres flageladores Nasceu a dor, não perder Estão todos atirados Estão todos atirados Esperando para morrer Para morrer Estão todos atirados 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 Obrigado.